Seguir em linha reta Em direção a tudo que amamos Essa noite parece mais escura que as outras Parece que só avanço num rio de luzes impossíveis Júlia, meu amor Eu sabia que você viria Não paro! De apagar Uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar Quando você vê o brilho de uma estrela Muitas vezes ela nem existe mais Heitor Vamos embora, Heitor Parece que a gente não sai do lugar É, você não sai mesmo do lugar, companheiro O trânsito está completamente... O olhar, a palavra e o fato que eu te amo Tudo está em movimento É, você não sai do lugar